Um dia após a vitória de Emmanuel Macron, Olivier Péguy conversou com o historiador Jean-Pierre Rieu sobre as memórias do mandato de Holanda, as expectativas do futuro com Macron e o simbolismo da pirâmide do Louvre. Emmanuel Macron decidiu celebrar a vitória na esplanada do Louvre. Que sentido se pode atribuir a esta escolha? Ele utilizou para a ocasião a força da imagem, mas valorizando-a pela referência à pirâmide, a referência ao Louvre, a referência à marcha solitária no cumprimento de um destino pessoal. Acrescentou-lhe uma dimensão simbólica que não tinha surgido durante a campanha eleitoral entre os 11 candidatos. O reconhecimento do lado oficial e total do poder, não no sentido de Prometeu, mas de Augusto. O presidente de todos os franceses garante das instituições, detentor do botão do nuclear. É algo de muito importante que deve traduzir-se simbolicamente. Um simbolismo mimético de Mitterrand a caminhar no Ponteon, mas sem a rosa na mão. Emmanuel Macron participou esta segunda-feira na cerimónia de comemoração do 8 de maio, de 1945. É uma data importante. Foi convidado pelo presidente François Hollande. Acha que esta presença vai contribuir para lhe atribuir um estatuto e uma dimensão histórica logo no dia a seguir à eleição? O estatuto já o tem pela função. Podemos imaginar que será um presidente que fará menos comemorações do que o seu predecessor, François Hollande, que comemorou tudo e mais alguma coisa, que, diria, seguiu uma espécie de política de memória em todas as circunstâncias. Fiz disso um estilo honroso. O resto, com muita perseverança, O que é que pensa que a história vai guardar no mandato de François Hollande? Há uma sanção evidente. Se o mandato de François Hollande tivesse sido positivo, o próprio François Hollande ter se apresentado a sufrágio às francesas e aos franceses não é o caso. O que podemos imaginar, em função do programa e do projeto de Emmanuel Macron e da própria campanha, é que Macron terá uma política europeia bastante mais ativa e, esperemos, mais eficaz do que a de Hollande. E da campanha électora ela mesma. O que podemos imaginar que Emmanuel Macron tenha uma política europeia outra forma mais ativa e, esperemos, talvez probante, que a de François Hollande. Apoio Apoio